O dia do expurgo, a noite mais perigosa do Minecraft, quando uma estrela do Nether é queimada a lua vermelha nasce, o caos reina pelo servidor. 24 horas sem regras, mobs nascendo sem parar, PVPs e o melhor, roubo de relíquias. E hoje eu vou atrás de sobreviver a tudo isso e buscar vingança do foco, assim tentando roubar a relíquia dele, a relíquia do fim. Sejam muito bem-vindos ao grande dia do expurgo da Irmandade. Finalmente, o meu castelo tem um trono. Fiz um tronozinho aqui com a tela roxa bonita e também estou espalhando algumas decorações pelo castelo. Agora tem um corrimó aqui na escada para ficar mais seguro. E eu fiz uma dessas daqui que eu esqueci o nome, eu vou chamar de lâmpada de teto, mas comenta o nome de verdade, esqueci o nome disso. E o motivo disso é porque eu realmente quero melhorar o castelo aos poucos, eu quero decorar ele inteiro, mas um passinho de cada vez. Também comecei a fazer uns testes aqui no jardim, quero colocar beiras e outras coisas, mas por agora não. Até porque eu posso ter um castelão que não está decorado, mas pelo menos eu tenho telhado, né? Enfim, hoje é o dia de fazer muitas coisas. E a primeira delas é arrumar a minha armadura de netherite, que está só o pó. Tadinho, olha. O problema é que para remenda, eu só tenho um livro de remenda, então não dá para colocar na armadura toda. Eu também quero aproveitar e colocar a fiação 5 da minha espada e do meu machado. A parte boa é que como no último episódio a gente fez uma farm de comida, hoje a gente pode fazer as nossas coisas sem medo. A gente vai ter tanto o que comer quanto foguete. E bom, por mais que os dinos já tenham a casa deles e eles tenham remendo para vender, já que eles têm a relíquia, que deixa as trocas dos aulhões mais fáceis, agora está bem de manhã, então provavelmente eles não vão entrar. Então eu vou focar agora em arrumar a experiência, arrumar a minha elytra, o que eu puder daqui, e melhorar a minha espada e machado. E eu vou começar colocando remendo nesse capacete que está podre, arrumando pelo menos ele. Peguei bastante lápis lazuli para poder encantar tudo, e agora a gente vai para o The End, para a farm de XP. E agora há pouco eu comentei sobre a habilidade dos dinos, que é ele fazer trocas com aldeões mais rápido. A realidade é que cada participante da Irmandade tem uma relíquia diferente, o que cada uma dá um poder diferente, como por exemplo a minha, que me torna invisível, até com armadura. E a única regra do servidor da Irmandade, é que você não pode roubar uma relíquia de alguém. Vocês não têm ideia a tranquilidade que é poder vir formar XP, sabendo que eu tenho comida infinita e um montão de foguetes caso precise. Porque, nossa, até hoje isso aqui era um problema infinito. E ao menos o meu capacete já está reparado. Agora o meu plano é formar muita experiência, para a gente começar a encantar tudo. Encantando livros, arcos, e tentar melhorias para espada, machado, quem sabe pra pá, escudo, e o que mais for possível. Deu tudo certo, eu peguei um arco extremamente bom. Força 5, infinidade, fogo, inquebrável. E eu até melhorei o meu machado, o único problema é que eu não consegui uma fiação para ele, e seria muito bom ter isso. Mas em contrapartida, o Dino e a Dina logou, eu vou falar com eles para ver se consigo pegar um remendo. E com o remendo, ao menos nossa armadura vai ser indestrutível. Então eu vou poder voltar a usar ela para ficar poderoso. Aí depois eu me preocupo em arrumar uma espada um pouquinho mais forte ou um machado. E ó, eles estão bem ali fazendo a armadura deles, eu vou chegar e dar um oi para eles. Opa, pessoal, oi, opa, tudo certo? Que armadura bonita, roxo é a melhor cor, a sua tá legal também. Pô, roxo é a cor mais nova, né? Eu falei. Não, a armadura só na roxa é porque faltou verba, tá? Mas roxo é a melhor cor, tô contigo nessa, tá? Ih, ó, já tenho um voto. A gente vai fazer uma votação de que roxo ou vermelho, qual que é melhor. Eu acho que vermelho é melhor. Óbvio que é roxo. Pô, eu tô perguntando para o cara roxo também, né? O que que manda, o que que manda? Eu preciso de remendo, e se tiver um livro de afiação? Cara, eu tenho uma espada que eu não tô mais usando, tá ligado? Eu consigo te dar a espada. Ah, mas daí não dá porque dentro é de nederita. Ah... Eu tenho uma barra de nederita. Tá rico assim? É, eu acabei de negociar. Inclusive, a armadura acabou de vir por causa disso. Ó, então, o que que você quer por cinco remendos e essa espada e uma nederita? Tá, pega, tu quer tudo isso? É, o que que você quer por isso? Tá, você tem alguns diamantinhos? Ah, tenho. Tá, olha só, eu acho que dá pra fazer o seguinte, eu quero 32 diamantes... Nossa, abaixa um pouco, eu tô pobre. Pela espada... Tá, 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 só porque, só porque eu tô reclamando, eu quero 20 diamantes pela espada e a barra de nederita. Tá. Mas pelos remendos, cara, eu não sei o que que eu quero, porque agora a gente já tá muito bem, sabe? Talvez, uma coisa que eu vou querer é um favor que você não pode recusar. Três regras desse favor. Uma, não pode ser pedir o meu gato. Duas, não pode ser pedir minha casa. E três, não pode pedir pra eu mandar dinheiro na vida real. Tá, mas tirando isso, pode qualquer coisa, então. Aham. Então tá certo, tá bom, tá bom. Pega aqui, ó. Cadê o ender chest? Espada e nederite aqui. Eu tenho um ender chest aqui em cima, ó. Aqui no andar de cima, no lado da minha cama. Vou usar barro que vocês ficam pra pegar o diamante. É 20, né? Vai lá, é 20. Ah, não, é que vai valer muito a pena. Tô pegando uma parra de nederita, vou tá melhorando a minha espada. Finalmente, na fiação 5. E eu vou botar remendo em tudo. Toda a minha armadura, espada e machado. Correio. Opa, mas já? Já, já. Toma. Um, dois, três, quatro. Olha, vocês são gente boa, hein, gente? Ah, você vai dropar em um por um mesmo? Tá, olha só. LG, LG. Você tem picareta com toque suave? SS. Vem cá, vem cá, então. Me faz um favor aqui, quebra esse baú aí pra mim. Vai custar um diamante. Ah, com açúcar, olha a quantidade de coisa que eu já te dei. Tamo junto, gente. Obrigado, viu? Tchau. Ah, pera, pera, pera. Oi. Eu vou pegar um livrinho e eu vou te levar depois pra assinar com a cláusula lá que você não pode recusar o negócio, tá? Então coloca as três coisas que eu falei também no livro, tá bom? Tá bom, tá bom. Porque ela não quer ser verbado, não. Então deu tudo certo. Parece que eles vão querer assinar alguma coisa depois, mas parece que tá tudo bom. Agora eu vou duplicar o meu molde de melhoria pra não ficar sem depois. Vou transformar a minha espada em nederite. Pegar meu remendo de volta. Guarda esse daqui, guarda esse daqui. E agora, bem aqui, a gente pode juntar tudo. A espada eu não botei experiência pra juntar, mas depois eu junto. Pelo menos já foi. Tarde. Tarde. Por acaso você tem 17 níveis de experiência? Tenho 25. Junta, junta, junta na bigarda, junta na bigarda, junta, junta ali. Tem que ficar a afiação 5, o remendo e quebrar. Não sei se tem mais alguma coisa. Aí, foi. Aí, por conta da casa, né? É, vai. Dessa vez vai. Tamo junto, meu parceiro. A parte boa de encontrar o Apu pra arrumar a minha espada aqui na minha casa é porque ele já queria falar comigo. Então, foi um grande adianto. Fala, meu consagrado. Tudo bom? Mano, mudou alguma coisa aqui? Impressão minha. Ah, então. Eu coloquei um tapete, um chão, umas lampadas. Você sabe do que eu tô falando, seu doido. Você sabe do que eu tô falando. Eu te chamei faz mó tempão e você me responde dois dias depois. Mano, eu tenho uma boa desculpa. Ah. Preguiça. Você é muito pilantra, velho. Eu tava arrumando meus itens, Zé. Ô, LG, na real eu vim aqui por um motivo especial, velho. Hum, hum, me conte. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Peraí. Não, Zé, você é idiota. Explica direito que eu não quero perder dinheiro, não. Não, calma, calma, calma. Eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, você sabe que nessa temporada a gente tem as relíquias da irmandade, correto? Aham. Eu tenho a minha que me deixa invisível. É. A eletra não. Esse é detalhe. Descobri ontem. Descobri ontem isso. Mas o peitoral funciona? Com o peitoral funciona? Funciona, com o peitoral funciona. Hum, interessante. Tá, ok. Você sabe que eu tenho a espada do guerreiro, então, tipo, ela é muito, muito melhor que uma espada normal, até mesmo que um machado com afiação. É, na real, eu não sei o quão forte ela é porque eu nunca sei, mas eu sei que ela é muito poderosa. É, então, na real, a proposta que eu tenho pra ti é relacionado às relíquias. Você sabe que existe um evento pra gente poder roubar a relíquia dos amiguinhos, né? Não. Não? LG, o dia do expurgo. Tem dia do expurgo aqui? Tem. Quando? Como? Quando? Como você acha? Calma. Ó, presta atenção. Você sabe que a única regra dessa temporada é não roubar a relíquia do amiguinho, correto? Sim, o que eu tava achando muito paia, mas no dia do expurgo pode. Exatamente, mano. E pra poder acionar o dia do expurgo, dessa vez é diferente. A gente só precisa destruir isso. Ah, uma estrela do Nether? Tá, mas destruir como? Tem alguma coisa específica? Joga no Void? Joga na Lava? Sei lá. Então, onde eu sei é só destruir ela. Eu não sei exatamente como funciona. Eu vou tentar no fogo. Se der certo, deu. Se não der, eu pego outra. Não tem problema. Mas a questão não é essa. A questão é que ativando o dia do expurgo, a gente quebra as regras do servidor. Ou seja, não tem mais regras. Logo, a gente pode roubar a relíquia de quem a gente quiser. Tá. Já entendi onde você quer chegar. Certo. Mas calma, eu não quero roubar a relíquia, não. Fica tranquilo. Ah, eu pensei que você veio aqui querendo fazer paz. É, não. É exatamente isso. Eu vim aqui por pedir um tratado de paz, mas também um acordo nesse primeiro dia do expurgo. Eu pretendo acionar ele agora. Inclusive, se tu for ver, o servidor já tá começando a ficar cheio. Ah, tá. Então você vai acionar ele agora. Mais alguém sabe disso ainda de você? Ah, acho que não. No caso, só você e eu agora. A questão é que tem um motivo especial pelo qual eu quero acionar o dia do expurgo. Eu quero uma relíquia. Tá, e qual relíquia você quer? A do Serra. Eu quero o tridente. A relíquia é do oceano. Tá, eu quero a do Foca, da Elytra. Então, você sabe que a sua relíquia é muito poderosa. Você consegue ficar invisível. Mas você não tem uma arma de ataque boa o suficiente. É, correto. Tá entendendo o raciocínio? Tá tentando enfrentar minhas coisas e tá dando tudo errado, cara. Então, sim. Tá, mas calma. Não se preocupa com a espada. Vamos fazer um trato. Você me empresta a sua bota pra ficar invisível. Eu vou ficar com duas relíquias. Eu pego o tridente do Serra e te trago a bota e a espada pra você pegar do Foca. Depois você me devolve a espada e cada um saiu com uma relíquia de brinde. Deixa eu pensar. Pô, qual é, LG? Confia em mim, velho. Ah, querendo ou não, você nunca passou a perna em mim. Eu acho que você não ia ser doido pra fazer isso. Então, tá bom. Tratado feito. Pega a relíquia logo. E me traz, principalmente, a espada. Por causa que eu vou arrumar minha armadura enquanto isso. Pra ir derrotar o Foca e me gingadeira, então. Fechou? Tá, perfeito. Calma, que eu faço um teste. Não pode me roubar. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Eu nem posso, eu nem ativei o dia do Spurgo ainda. Não poderia te roubar. Ah, faz sentido, né? Tá, ó, só... A questão é a seguinte, eu vou ativar daqui a uns 30 minutos. Eu só vou esperar o resto do pessoal entrar no servidor. Se bem que o Serra, que é o meu principal alvo, ele já tá online. Então eu já posso começar. Mas você precisa de tempo? Pelo menos uns 3 minutos só pra reparar minha armadura no The End. Tá, 3 minutos. Ah, só uma coisa. Eu quero deixar bem claro. A nossa aliança só vale até o dia do Spurgo acabar e devolver os itens. Depois acabou a aliança. Tá, ok. Você que sabe. Mais algo? Não, é isso. É isso, então. Beleza, eu vou ativar. Vou atrás da relíquia e depois trago tudo. Fechou? Tá bom. Boa sorte, viu? Ah, peraí. Você tem coisa de poção na sua casa? Tenho. Posso usar 0800 de graça? Pode, pode. Pode usar, pode usar. É, mas junto, meu parça. Falou. Tá, grandes problemas. Na real, muito bom. Só que agora tem que ser rápido. Então eu vou explicar tudo enquanto eu passo tudo correndo. Pra quem não lembra, o Foca é uma pessoa da irmandade. E acho que foi no segundo dia ele fez uma trap pra mim. Uma trap no qual ele tentou me explodir com todos os meus itens. E assim, se fosse uma trap que ele só me derrotasse, tá de boas. Mas não, ele fez uma trap que eu ia perder tudo que eu tivesse e morresse. Obviamente, eu acho que eu deveria me vingar. E o dia do expurgo é a coisa perfeita pra isso. Então já que eu puxei ativar o dia do expurgo pra ontem, eu vou reparar todos os meus itens o quanto antes. Vou fazer as poções. Vou ficar todo poderoso pra assim que ele pegar as relíquias do Serra. Que pelo que eu conheço ele, ele vai fazer isso o mais rápido possível pra pegar ele de surpresa. Eu já posso parar de ter o meu plano de ataque. O problema é que eu não tenho nenhum tótem. Então enquanto isso, eu tenho que ficar o mais forte possível e eu não posso ser derrotado por ninguém. Não que eu ache que isso vai acontecer, mas cuidado nunca é demais. Eu tô arrumando meus itens aqui e olhando as possibilidades. Quem pode me atacar? O Apunão? O Alien eu duvido. O Dino acabou de fazer parceria comigo. Então acho provável. Se bem que eu devo um favor pra ele sem regras. Nada impede o Dino de pedir pra eu deixar ele me derrotar. O Mint eu acho que não faria isso. O Serra é uma possibilidade. E o Vitor eu não sei, talvez. Eu acho que o Vitor me atacaria. Bom, de qualquer forma, meus itens estão arrumados. Vou correr e fazer um escudo novo e uma espada. Agora cada segundo é muito valioso antes do combate se iniciar. Também sempre existe um mundo que ninguém me ataque, mas eu duvido que isso possa acontecer. Vou ter dois escudos, pérolas no fim. Vou reestocar minha comida e meus foguetes. Vou deixar dois packs de foguetes no inventário. Aqui tá tudo certo. Agora eu vou pras poções. Aqui é a base do Apu e ele tem essa máquina de poção aqui doida. Primeiro eu jogo o fungo do Nether. E pra fazer a poção de força, agora eu jogo um desse. E eu quero uma poção de força 2. Pra realmente ser efetivo. O fato de eu não ter nenhum totem ou maçã encantada é um grande perigo. Mas eu acho que eu vou sobreviver mesmo assim. Agora eu vou fazer uma poção de regeneração 2. E depois do fungo, entra a lágrima de Gash. E depois entra o pó de Glowstone. Pra deixar ele mais poderoso. Eu até pensei em fazer uma poção de invisibilidade. Porque o Apu tem os recursos aqui, eu acho. Mas invisibilidade, tendo que tirar minha armadura, não vale a pena. Tem muitas outras poções boas, como de veneno. Mas as que eu posso querer utilizar agora, eu acho que são essas. Como o meu machado ainda não tem fiação, eu não vou estar utilizando ele por agora também. Eu tava pensando em ir pra longe pra tentar pegar um totem da imortalidade ou uma maçã dourada. Mas o Apu me avisou que em breve ele vai estar ativando o dia do expurgo. Então eu pensei numa coisa que pode ser mais interessante ainda. E eu acho que se ativou o dia do expurgo. 24 horas sem regras. E tem um cronômetro na tela ali. 24 horas. Pra quem não sabe, durante o dia do expurgo, a lua vermelha é ativada. A temível lua de sangue. E ela vai ficar assim nas próximas 24 horas. Tem pessoa que já tá brigando ali pra roubar a relíquia. No Serra aqui, o Apu quer atacar. Tem o Vitor correndo, tem o Allen. É, o pessoal já tá começando a brigar. E aqui vai ficar de noite o tempo todo nascendo mobs. Então, em vez de eu ser idiota e me envolver em alguma briga, eu vou fazer a coisa mais inteligente primeiro. Vou vir aqui na torre mais alta do meu castelo. Levantar o Meketrefe. Você tá em pé, Meketrefe? Tá. E eu vou voar o mais alto possível, sem parar. Como vocês podem ver no mapa, o Foca já tá voando perto da minha casa. Talvez ele esteja procurando o Meketrefe. Mas eu já pensei em tudo. Vou vir bem aqui. E se a área estiver carregada, o Meketrefe vai vir pra cá. Estão tentando dormir, mas a lua não para de se mexer. É, eu acho que eles não sabiam dessa. Bom, Meketrefe. Desculpa te colocar num lugar feio assim. Mas por enquanto, tu vai ficar aqui. Tiremos as prints das coordenadas. E depois do dia do expurgo, eu volto a salvar. E agora, vamos voltar lá pra ver como estão as coisas. E até agora, a gente sabe algumas coisas do dia do expurgo. Uma, metade do servidor não entendia o que ela era. Duas, a lua fica vermelha. Três, sempre tá de noite. E quarto, é o dia que nós podemos roubar relíquias. Eu acho que eu tenho tudo que eu possa precisar. Vamos noser pra que seja isso. Por causa que eu quero roubar a relíquia do Foca assim que possível. Só quero ver se ele vai vir me atacar. Tá, eu acho que ele não vai atacar nem nada, então eu vou embora. Calma. Qualquer fita, qualquer fita. Vaza, 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 vaza. Dois? Tem dois? Será que eu vou atrás deles pra derrotar? Aparentemente, outro grande problema que a gente vai ter hoje... Pode, pode. Tu pode roubar de qualquer um. O que eu vou fazer, eu vou atrás do LG. Eu quero ver se... Ui! A gente pode providenciar isso daqui que tá na mão do Victor. Tóteis? Ah, beleza, beleza. Inclusive, eu tô te devendo tóteis, eu já te entendi. LG, eu quero você, LG! Vem aqui, LG! Vem, LG! Vem, LG! Eu quero você, LG! Vem cá! Não foge não, não foge não, seu covarde. Não foge não, que eu vou pegar você. Tá, eles realmente querem eu. Eu fui ali só pra ver o que ia acontecer. Pera, pera, pera. Fica ligeiro, Foca. Fica ligeiro, Foca. Tá, eu gosto muito desse clima de caos que o Dia do Esprugo traz. Olha o cara, tá vindo atrás de mim o Victor. Será que dá pra atacar ele? Peraí, deixa eu pensar no garbom. Ele tá sozinho? Não foge de mim não, Zé. Não foge de mim não, Zé. Não foge de mim não, Zé. Não foge de mim não, que eu vou te pegar. Vou ver se é bem ali. Toma! Vem, 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 sai fora. O que você quer comigo? Eu ouvi, eu ouvi você falando. Eu vou quebrar você na pancada, irmão. Eu vou quebrar você na pancada. Você tava me perturbando, parceiro. Eu vou quebrar você na pancada. Sai, sai, sai. Sai fora, sai fora, sai fora. Por quê? Sai fora. Por que você quer brigar comigo? Você tava me quebrando na pancada com invisibilidade um dia desse, cara. Não era eu. Era você sim, você que tem invisibilidade. Ah, era eu mesmo, eu não tô nem aí. Sai fora daqui, sai fora daqui. Não chega perto de mim não. Não chega perto de mim não. Não chega perto de mim não. Vou morrer, meu Deus. Caramba, ele é muito forte. Ele quebrou meu toque. Sai, eu vou matar você, LG. Sai, sai, sai. Então vem então. Então vem então. Vamos vencer tudo isso mesmo. Vamos vencer tudo isso mesmo. Vamos vencer tudo isso mesmo. Vem agora. Vem agora, você não é brabo. Você não é brabo, LG. Vem cá, quero ver se tá aí tudo isso mesmo. Vem, vem, vem pra porrada. Mano, não dá com essa relíquia dele. Nossa, eu quebrei o toque em Dê, mas com essa relíquia não dá. Tá, deixa eu ver se entendi. O Bimo e o Alin, eu acho que tão brigando entre eles. O Foga, o Serra e o Vitor tão aliados. Eu vou avisar o Apu. Cara, tem que tá voando, melhor. Mandei mensagem pra ele. Aonde você tá? Ele falou que não tinha a Serra. Falei pra ele me encontrar na torre mais alta do meu castelo. Já que ele quer derrotar o Serra, eu vou passar essa informação pra ele. Tá, é o seguinte, eu tenho uma informação pra você. Pera, que informação exatamente? Então, eu tava andando pelo servidor pra ver as coisas que estavam acontecendo. E o que acontece? Eu achei o Foga e o Vitor conversando no telhado da casa deles. Combinando que iam me matar. E quem tava junto? O Serra. Eu acho que os três tão juntos pra atacar tanto eu quanto você. Pera, os três tão juntos? Serra, Vitor e Foga. E eu vim eles dando por agora. Mano, faz muito sentido. Porque assim, assim que começou, assim que eu ativei, eu já vi que o Vitor tava lutando contra o Bimo e o Alin. Os dois contra um. Eu tentei entrar no meio só pra, né, vai que sobra uma relíquia. Tentei também, mas não rolou. É, mas não deu certo. E logo eu percebi que o Vitor se juntou com o Serra. De repente, eles tão se ajudando, já que começou assim de repente na mente. É, eu não sei o quão forte eles tão, mas eu quebrei um tótem do Vitor. Então, se eu quebrei um, eles têm mais. Sim, só que eu acho que eles têm mais. Então, toma cuidado. Pera, você tem tótem? Não. Tem baú do fim aqui? Eu pego, fica aí, rapidão. Eu acho que o Apu vai me dar um tótem. Então, vai valer muito a pena levar esse baú do fim lá pra cima. Pronto, trouxe um aí, serve? Ah, boa. Calma, calma, calma. Eu tenho uma ideia. Ó, como você topou me ajudar, eu vou te dar de presente. Pode ser útil. Tá, obrigado. Tu quer uma Elytra? Você tem? Só tem um problema. Você vai ter que usar a sua invisibilidade pra fazer uns sobos. O quê? Por quê? Qual o problema? Ah, tá. Ela tá quase quebrando. Bom, foguete eu tenho, pelo menos. Tá. Não, beleza, beleza. Isso aqui já vai ajudar muito. Eu vou tentar... Será que... Eu acho que eu vou tentar falar com o Dino. Eu acho que ele não vai me atacar. Eu não fiz nada contra ele. Não tem nada contra mim. Eu acho que... Né? É, ele tem remenda às coisas. Vê se consegue com ele. Tenta a sorte. É, eu acho que eu vou tentar isso. Ó, a gente precisa achar alguma forma de fazer eles se separarem. Porque os três juntos não vai ter como. Eu não vou conseguir derrotar eles no PPP. Eu não sei quem sabe como... Tenta pensar em alguma coisa. Eu vou tentar pensar em alguma coisa. Eu vou tentar e falar com o Dino. Tá bom, boa sorte. Que coisa manda mensagem. Beleza, fechou. Você também. Valeu. Tá, a parte boa é que falou agora como a Puma e rendeu então um Totem de Imortalidade, caso eu precise, o que é muito bom. E uma maçã dourada, em último caso. Quem que são aqueles ali? É o Bimo, o Allen. Quem que é aquele ali, invisível? Eu posso tentar ouvir a voz. Assim também não. Aí eu vou explicar com ele e vou atrás de você. Vocês falam, pô, a gente só tem uma Rerik, não sei o que. Vocês não podem esquecer disso aí. Eu acho que eram mentes pela voz, mas eu não tenho certeza. Mas tem muito fã de cima de mim. Eliger, sai daqui. Não, não, não. Tu não vai me matar dessa vez. Sai. Não, não. Sai daqui, Eliger. Não, 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 não. Ah, sai daqui, Fettos. Meu Deus, que isso? Tá, boa. Vou. Ele vai correr. Tá, aparentemente, consegui derrotar o Foca. Eu quero a relíquia dele. Você quer a relíquia dele? Eu peguei a relíquia dele. A Elytra eu tenho. Deixa eu equipar ela, por sinal. Tá, a primeira relíquia que eu queria já conseguir. Esses fãs estão me ajudando no final das contas. Tá, eu acho que eu tô indo bem. Não faço quase nada do dia do Spurgo e eu já tenho uma relíquia. Tudo que é do Foca, eu vou ser bem sincero. Tudo que é do Foca, eu vou devolver pra ele depois do dia do Spurgo. Porque eu não tenho intenção de roubar os itens dele. Então, tudo que tá aqui são as coisas do Foca. Eu vou devolver pra ele depois. Mas agora é o dia do Spurgo. Eu tenho que me manter seguro. Então, a relíquia fica comigo. Aproveitei pra vir aqui no The End, depois dessa batalha que deu tudo certo, pra reparar os itens. É... LG? Oi, não ataca, não ataca. Oi, tá tudo certo? Calma aí, vem pra cá, vem pra cá. Não, o que foi? O que você tá fazendo aqui? Eu vim reparar meus itens. Acabei de sair de uma batalha. Eu tava fechando a porta da cozinha porque tava ventando muito. Você tá de boa? Tô tranquilo. Mano, tá todo mundo se batendo lá na ilha. O que é aquilo? É o dia do Spurgo, uai. Calma, você não vai tentar pegar minha relíquia não, né? Ah, não sei. Talvez. Tu vai tentar pegar minha relíquia? Tá com você, ela? Não sei. Eu tô aqui porque eu quero... Eu dropei meleitra, eu impressei meleitra pro Apu. E eu preciso encantar essa aqui, que eu acho que você deu pra ele. Tá, então você tá em paz com o Apu? Sim, sim, com o Apu sim. Tá, então a gente tá em paz dessa vez. Cara, o que você tá falando? Você me deve um favor, você não vai me bater, cara. Tu vai gastar seu favor nisso? Cara, falando bem a verdade, eu tô cogitando a hipótese, tá? Você me deve um favor. E o dia do Spurgo é onde todo mundo sai se batendo. Eu acho que eu vou usar o meu favor em tu me proteger. Tu vai ser a pessoa encarregada pra me proteger. Mas eu não vou ficar 24 horas contigo. Se acontecer alguma coisa, você me chama. Não, não, não. Não precisa ficar comigo. Mas se eu precisar, você precisa largar o que você tá fazendo e vir me ajudar. Tá, então trato feito. Joga o livro fora, então, que tá paga promessa. Tá, ok. Na real, me dá uma espadada. Uma só. Calma, tem repulsão. Cuidado pra você não cair. Hum, então essa relíquia da Elytra que eu roubei do Foca dá a mesma proteção que o peitoral de netherita. Eita, você roubou uma relíquia já? Olha, ele tentou me matar, eu só me vinguei. Caraca, mano. Tá, mas eu vou tentar encantar aqui, então, beleza? Bom, eu já terminei o que eu queria. Se precisar, vocês me chamam, então. Boa sorte, viu? Tranquilo, valeu. Já que eles estão de aliado com a pessoa que tá com a minha relíquia, eu vou ser aliado deles hoje. E também já paga o meu favor, que é bom pra mim. Reparei os meus itens. Deixa eu restocar minha comida e meus foguetes. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não tenho uma quantidade muito grande de foguete na realidade. Deixa eu aproveitar que aqui na casa do mente tem um mural que fala toda essa selica. Deixa eu ver se tem alguma outra que me interessa. Eu vim o Yali entrar no escudo, mas eles estão em dois, eu não sei, com o Roctail. E eles estavam fortes, não sei se vale a pena. O Tuguin tem uma cana, não sei pra que que serve. O Serra ou a Pujá vai pegar, o Panto com o Graveto. Tá perdido, parça. Aconteceu. Tô vendo o mapa, não quero briga. Fica tranquilo, ó. Tá vendo esse coração que tá à frente aqui? Esse no meu escudo? Então, eu sou o guardião da relíquia. Então, fica tranquilo, diz o Spook, é tranquilo. Vai ficar tudo bem. Você perder sua relíquia e te dá o jeito de pegar. Então me dá sua relíquia. Não. Por quê? Porque é minha relíquia. Mas você não é o guardião das relíquias? Eu sou o guardião das relíquias. Eu protejo a relíquia pro verdadeiro dono, aí eu não vou te caçar. Cara, então o que acontece se eu te falar que a selá entra que eu tô e do Foca? Você é ladrão de relíquia, é? Gente, 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 deixa eu te lembrar com vocês. Não me ataca. O quê? Tá de boa, tá de boa. Fala, LG. O, 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 o mente vai atacar quem roubar a relíquia? É alguma coisa parecida com isso, eu acho. Não tenho certeza. Eu sei que ele tá protegendo, eu sei que ele tá protegendo. Então, é por causa que eu falei pra ele que eu peguei a letra do Foca e ele tá tentando me atacar agora. Eu não sei se tá certo isso ou não. Então, até onde eu sei, ele tá protegendo, então pode ter alguma coisa relacionada. E por que você tá assim, mano? Tá com medo de nós? Bom, eu acabei de descobrir se tem uma relíquia boa. LG, mardito, tomou a relíquia do Foca, por que, homem? Uai, porque eles vão me matar. Qual que é o problema se eles tentam me matar porque eu não posso pegar a relíquia dele? Eu quero esse cara, eu quero esse cara, eu quero esse cara. O que você quer? Vermite, eu quero a sua relíquia, eu já falei que eu quero. Se dropar, eu vou pegar. Eu não vou entrar no meu não, eu não vou ser burro. Mas se dropar, eu vou pegar. Vou ficar perto, chamei a pérola do fim preparada. Tu perdeu, ó, vem, vai perder de novo. Que isso? Olha esse escudo aí, Zé. Calma, calma, galera. Calma, que que é isso? Que que é isso? 2x1 não, 2x1, um cara invisível, um cara invisível. Calma, calma, sai, 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 sai. Nossa, 2 não, 2 não. Que isso, velho, quem é você, mano? Quem é você, mano? Cadê? Pega! Pega o foguete. Que que foi? Mataram o Aller, mataram o Aller. Você matou, né, mente? Foi você, né, mente? Foi você, né, mente? Você quer alguma coisa boa naquela batalha? Armadura, armadura é boa, mas nem tanto. Sai aqui, LG, é brinca sua, não, LG. Sai fora. Sai fora aqui, LG. Sai, sai. Olha esse que ele te pinta, cara, é meu. 3x1, tá 3x1, que que é isso, velho? Vem cá, bimbo, você me atacou, agora segura. Não, mas essa não, mano, era 1x1, né? 1x1 vai estar me ajudando. Que isso, cara? 1x1 é dinheiro de 2, tá, parceiro? Caraca, não tenho que bater mais, velho. Dá nele, LG, dá nele, LG. Não, não dá em mim, não, não dá em mim, não. É a última, mas é ela que vai ganhar, velho. É a última, mas é ela que vai ganhar. Não, não, já chega, já chega. Eu não vou aguentar mais. Não, velho, vou morrer. Sai, 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 sai. Passei, passou o LG. Pegou aqui, LG. Você quer alguma coisa? Não, meu vento ainda está baixinho. Bom, preciso aproveitar e craftar mais foguetes. Eu acho que os meus já estão acabando. O bimbo está ali morto sem nada. O que você está fazendo na minha casa? O que você quer? Eu estou me abrigando aqui, mano. O bagulho ficou muito doido. O que está acontecendo, velho? Realmente conseguiu me matar. Tu morreu 40 vezes depois? Está, osso, mano. Está muito difícil. Tá, espera. Fica aí que eu tenho uma coisa para você, mas não se mexe. Zé, é o seguinte, mano. Eu posso devolver as coisas suas que eu tenho se você me dar um pack de pólvora. Tá, tá, beleza. Combinado, eu só quero meu cinto de volta. O que era seu que eu peguei é isso. Agora, me traz um pack de pólvora. Eu vou esperar aqui. Tá, tá. Pode deixar, pode deixar. Vai logo, vai logo, vai logo. Calma, calma. Não vai embora. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. O que você estava fazendo lá no meio? Pera, vem para cá, vem perto do trono. Tá, então, sei lá, eu queria relíquia. Estava vendo o PVP, eu falei, eu vou entrar no meio. Mano, eu tinha um contrato com o Dino e ele me pediu exatamente a relíquia da defesa. Então, eu fui obrigado a ir lá. Tu conseguiu pegar pelo menos? Consegui. Tá, ótimo, eu conversei com o Dino. Mano, o que é isso, mano? Só dropa e sai, dropa e sai. Toma, tá na mão, tá na mão, valeu. Tá, pode continuar falando. É, eu devolvi duas peças de armadura dele em troca de um pack de pólvora que eu precisava. Ah, mano, eu tô cheio de itens. Eu também, peguei muita coisa. Eitoral, eu tô com a relíquia, eu tô com... É, na verdade, eu só tô com outro escudo. Quer um escudo? Preciso de escudo? Aí tem escudo. Não, eu quero. Mano, que tem ideia. LG, foi um PVP entre cinco. Sim, eu nem tinha, porque tá lá, eu só queria tentar pegar alguma relíquia, mas se você conseguir o objetivo, tá ótimo. Eu encontrei o Dino no The End. Só que daí... Você encontrou? Sim, só que eu devia um favor pra ele. Ele pediu pra ficar em paz em troca do favor. Daí eu tô em paz com ele. Tá, ok. Você quer uma espada? Caraca, agora que eu vi que eu tô cheio de coisa, mano. Ah, pior que espada também, cara. Bem, olha essa. Ô, louco! Ô, vou ficar com essa aqui, então. Valeu. Tá, o bom é que eu não precisei gastar nada, mano. Só gastei uma poção de força. Eu preciso achar o Serra agora. Na verdade, eu vou entregar a relíquia do Dino e preciso encontrar o Serra. Você viu ele, por acaso? O Serra? Na real, eu não vi ele o tempo todo. Depois que eu derrotei o Foca, ele sumiu. Quer a poção de força? Cara, você derrotou o Foca? Sim, essa é a letra dele. Você tá com a letra do The End. A relíquia do End? Ela é mais forte que o peitoral de Netherita encantado. Caraca, que doido. Tá, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entregar a relíquia do Dino, vou caçar o Serra e eu já te trago a tua relíquia, tá? Beleza, boa sorte. Fechou? Valeu. Tá, então parece que as coisas, pelo menos o Propo também tá fluindo. E do jeito que tá as coisas, eu acho que eu não vou prestar a espada dele por agora. Então eu vou deixar essa dívida pra depois. E a parte boa é que ele me arruma uma espada formidável, eu diria, com todos os encantamentos. O problema é que por mais que o tempo do dia do Spurgo esteja passando, algumas pessoas deslogaram. O que eu consigo ver na ilha é só o Bimo e o Alien. Mas isso é por agora. Até porque eles têm que gravar vídeos e eles têm que entrar no servidor. E vão ser 24 horas dessa belezinha aqui. com nenhuma regra no servidor. E eu quero mais ser livre.